Falaram, tentaram, mas nunca igualaram Próprio Dalgu, DJ Vaduji Esse é pra dançar Os cantam isso e aquilo, nunca fizeram parte do estilo A minha presença rebaixa, uma letra e mais uma faixa Com atitude se vai além, numa e até cem Só não quer e quem já tem, velocidade aqui bate cem Hoje já tô numa siriva, mambo de leve que te bloqueia Nova dica, o ele mostrou, esse é mais um que você arreia Agora vou te mostrar que a patente nunca baixou Quem fala mal e nas costas, a frente já se paiou Tô do lado que eu passo, causo loucura com uma dança Remexe bem a cintura, tudo que vai deixa lembrança Penta pedrada do beat, minha voz tá a fazer confusão E um dia ficha, outro não, tudo depende da situação Uns tão a pensar que é guerra, hoje tá vindo invasão Eu entendo o é do bolão, isso é loucura, mas frustração Mais uma vez que eu entro por isso e fica bem atento Houve revolução no tempo por criticarem o mau talento Isso é família BF, impoluindo arma secreta Futuro de hoje em dia, tá contaminando todo o planeta Vem que pronto e alerta, parou o beat agora certa O que esses tutos fazem apenas zero, só pra paleta Chegou a hora do beat, babilóico respeito um cota Tu que descarga ou seja, assim você se comporta Chegou a hora do beat, chegou a hora do beat, chegou a hora do beat Chegou a hora do beat, chegou a hora do beat, chegou a hora do beat Chegou a hora do beat, chegou a hora do beat, chegou a hora do beat Chegou a hora do beat, chegou a hora do beat, chegou a hora do beat Chewele, 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 Chewele